Já se decidiu? Quer saber em qual dessas jaulas está a sua filha? Porque não esqueça que você tem apenas 60 segundos para desativar uma das bombas. Não vai querer se enganar e acabar salvando o outro menino. Bom, enfim, não se preocupe porque eu vou facilitar as coisas. A Luisa está na jaula da esquerda. Ai, não, não. Perdão. Não é. Está na jaula da direita. Não, eu estou me enganando. Peraí. Desculpe, José Luiz, mas na verdade eu não me lembro em qual delas está a filha. Por isso, você vai ter que descobrir. E espero que tome a decisão correta. Eu desejo muita sorte para você, José Luiz. Você vai ter que me desculpar, mas... Eu não posso ficar para ver o resultado. Um desses explosivos vai estourar e... Eu tenho que estar suficientemente longe para ficar a salvo. Você entende, não é? O tempo começa a correr. Agora! Eu estou para... Eu estou para... Eu estou para... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pobre imbecil.